A Ruaça do Chaminés Nas fábricas e nas ruas a revolução Do campo a cidade, a migração começou Operários ruados, o trabalho nunca parou Carvão e ferro, máquinas a vapor A indústria avançava, lutando o nosso valor Crianças nas fábricas, jornadas sem fim Lutando por direitos, erguendo o seu grito Sindicatos surgiram, operários sumiram Conquistando melhorias, o futuro construíram E o decor dos treinos, ligando nação Comércio e progresso, em rápida expansão Mas também as sombras, desigualdade e dor A revolução industrial, um turbilhão de cor Na fumaça das chaminés, a história se escreve A revolução industrial, o mundo se move Enquenagem girando, sonhos sem construção Nas fábricas e nas ruas a revolução Inventores brilhantes, tesouros da mente Edson, Tesla, suas luzes reluzentes Inovação surgiu, transformando a vida Mas também trazendo desafios A luta prosseguia Mulheres na linha de frente Descendo amanhã Rosi, operária Força que não tem fim Creves e protestos A voz dos oprimidos A revolução industrial Capítulo decidido Na fumaça das chaminés, a história se escreve A revolução industrial, o mundo se move Enquenagem girando, sonhos sem construção Nas fábricas e nas ruas a revolução E assim, nos versos deste rap Celebramos, os solterários As máquinas, os dias que passaram A revolução industrial Marco de transformação Que mudou o nosso mundo Com força e paixão Música 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 Música